Oi pessoas, hoje eu vim aqui dar um recadinho pra vocês. A gente criou um novo quadro aqui no canal que se chama Me Ajuda Gi e funciona basicamente você mandando a sua pergunta usando a hashtag Me Ajuda Gi pode ser pelo Instagram, Facebook ou Twitter. E aí eu vou selecionar algumas, claro, pra poder responder aqui pra vocês. E aí eu vou responder perguntas do tipo Por que meu bolo solou? Quantas gramas tem uma xícara? Ou como desentupir um vaso sanitário sem desentupidor? Gente do céu, que absurdo isso! Então perguntas desse tipo você pode me mandar que eu vou tentar responder e o que eu não souber eu vou pesquisar pra poder responder pra vocês. Então beijo e até a próxima!